Fala pessoal, a dica de hoje é o fone H850 da Edifier É um excelente fone que eu uso para mixagem e gravações aqui no NF Studio E por ser tão bom, por fazer toda a diferença nas minhas mixagens Eu pedi um novo fone, ou seja, eu tenho dois fones iguais Porque esse fone é um fone muito bom para quem trabalha com estúdio, com home studio Eu super indico, você que é produtor, você que trabalha com mixagem Esse fone da Edifier é a pedida exata para vocês, beleza? Então acaba de chegar para mim aqui, mais um fone H850 da Edifier Vamos abrir? Aqui pessoal, H850 Edifier Esse fone é a pedida exata para você que faz mixagens e gravações, ok? Aqui está, ele vem em uma caixa muito legal, ok? Bacana demais essa caixa, olha só Olha que coisa maravilhosa, que fone lindo Ele tem um designer maravilhoso Ele tem, cara, um acabamento muito bom Ele vem em dois lacres aqui, para evitar qualquer tipo de violação Aqui o nosso H850 da Edifier É o meu segundo fone, desse aqui O outro está aqui atrás, guardado, que eu uso para mixar E pedi um novo, para eu ter dois fones idênticos Porque esse fone realmente eu me encontrei É um fone que eu tenho muita referência com ele E as minhas mixagens fluem muito natural, muito rápido Com esses fones aqui Ele vem com um adaptadorzinho P10, P2, P10 Ele vem o adaptador Ele vem o cabo Esse cabo, esse cabo ele é, ele solta, tá ok? Você consegue desplugar ele Então vou mostrar o cabo para vocês E aqui está o nosso H850 da Edifier Ele tem um acabamento excelente Ele tem um corino aqui na cabeça Para moldar bem, para você conseguir moldar de acordo com o tamanho Ele tem movimentos verticais E movimentos horizontais Você quando está gravando Ele veda muito bem Ele tem uma vedação excelente Ou seja, você tampa Você escuta muito pouco O som externo que está sendo produzido E você escuta muito a ressonância interna Isso é uma grande sacada Para você saber se o fone realmente tem uma vedação boa É desses fones relacionados, fones abertos Não sendo em near A vedação, quando você veda Ele tem que vedar a sonoridade externa Então, ó É muito legal para você fazer a sua mix Para você gravar Você que é vocalista, cantor, está gravando Você pode ter alguns momentos que você queira Afastar um pouco, né Para o lado Para trabalhar, ó Só um lado do fone Para você ter uma referência melhor na hora da projeção vocal Na hora de usar uma técnica específica E você não quer a vedação total Então você usa só um lado do ouvido E o outro você mantém aberto Para você se ouvir ambiente Isso é excelente Nós cantores usamos muito essa técnica também Então, ó Esse fone por ter esse movimento horizontal Ele proporciona isso para você, né Muito legal mesmo Sem dizer a sonoridade, né A sonoridade desse fone é espetacular Como eu falei Virou uma referência para mim, né Então eu não consigo mais mixar Sem ter a referência desse fone Para mim é excelente A resposta de frequência dele vai de 20 a 20 mil, tá 20 Hz a 20 KHz, né Ele tem impedância de 32 Ohms E ele tem um nível de pressão sonora de 96 dB Quer dizer, é um excelente fone que tem uma pressão muito boa Ele não é muito indicado Você que é DJ, você que quer uma pressão de grave Ele não tem tanto grave Porque ele vai de 20 a 20 mil apenas Para a gente que é músico, para a gente que é produtor Para a gente que trabalha com o som mais flat Ele é bem linear, tá Então ele responde muito bem para você que quer mixar Então você que está procurando um excelente fone de ouvido Para gravação e mixagem, tá Esse é o cara H850 da Edifier Você também pode usar ele para você ouvir sua música No dia a dia Para você fazer uma Quando você está fazendo uma caminhada Você pode usar também, tá É um excelente fone também para você usar E para você também que é gamer Dá para você jogar também Apesar dele não ter tanto punch de grave Dá para você jogar que é um excelente fone, tá Então vamos voltar aqui Ele tem um compartimento aqui O que vem o cabo O cabinho vem certinho, dobradinho Então você pode dobrar de novo Guardar o compartimento Guarda o fone na sua caixa Quando você não for gravar Que nem eu faço aqui E guardo, tá Esse vai ficar guardado na caixa, com certeza Aquele que está ali atrás é o mesmo Então eu uso ele todos os dias Nas minhas mixagens e gravações Esse vai ser o meu xodózinho Que vai ficar guardado Com certeza esse virou o meu fone de referência Virou o meu xodó aqui no estúdio Onde eu uso para gravação e mixagem Beleza? Então é isso pessoal A minha dica para você que quer gravar Você que é músico Você que é produtor musical Você que quer mixar Você que quer fazer todo o trampo profissional Esse fone é o cara para você, tá Edifier H850 Você encontra no link que está aqui na descrição do vídeo Na loja oficial da Edifier Brasil Você vai encontrar por um preço excelente Porque o custo-benefício dele é maravilhoso E meu, é um baita fone Baita qualidade Tem um designer maravilhoso É resistente Tem um baita som E é a minha referência E eu indico para todos aqui Do meu canal Dicas do Neno Beleza? Então a Dicas do Neno de hoje Vai para esse excelente fone Que é parte da minha vida profissional H850 da Edifier Beleza? Então fique ligado nos próximos vídeos Muitas novidades aqui no canal Para vocês, beleza? Forte abraço Até mais Valeu!